Este é o câmbio manual da Maroc, quatro cilindros, câmbio seis marchas e olha aqui o conjunto, a penca de engrenagens, estava arrancando a terceira, quinta e sexta, a gente desmontou o câmbio, o menino chinês que é o mago da transmissão, o óleo estava bom né, esse óleo aqui que a gente trocou alguns dias atrás, a gente trocou esse óleo tá, alguns não, alguns quilômetros atrás, mas já estava arrancando, aí Guilherme, por que a necessidade de trocar o óleo, por causa disso, olha a sujeira que fica, vou passar o dedo ali, olha lá, olha lá, tá vendo, olha a sujeira, então se eu mostrar aqui ó, se eu mostrar aqui, olha lá, olha isso aqui ó, com o pano fica melhor ainda, olha lá, olha lá, olha o pano, então tem que fazer a troca, beleza, vamos fazer a revisão do câmbio, vamos ver os rolamentos, vamos ver a disponibilidade de peça para a Amarok, e aí você vai acompanhar toda essa jornada após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Canto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso, e vamos começar mais um BDA 4x4, BDA o seu canal de Caminete Clássia. Como vocês viram na introdução do vídeo, Amarok com câmbio manual de seis marchas abertas. Começou a roncar a terceira, a quinta e a sexta, e ronco, ronco pieno, parecendo aquele, seu vô que ronco com o Dork, beleza? Aí eu falei para o cliente, ó, tem câmbio, gente, você só combina a mão de obra, câmbio tem que abrir, não tem esse, cara, demorando de câmbio, câmbio diferencial, até mesmo motor, tem que abrir para ter uma real dimensão do que vai ser feito. Não tem como fazer orçamento com raio-x, não dá. Você abre o câmbio e vê o que precisa fazer, beleza, queridos? Mas vamos lá, o que vocês querem ver é esta Amarok? Certamente que sim. Olha, guerreiros, Amarok 4x4, câmbio manual, relíquia, né? Eu não sei exatamente a quantidade de Amarok manuais aí, mas eu julgo que seja quase uma relíquia. E quando é para mexer em câmbio, tem que ser ele mesmo. O filho de Dona Samete, o menino mais chinês do mundo. O marco da transmissão e reduzir, ele trabalhou 29 anos na Iton. Enchendo só o câmbio, não foi, China? Rapaz, aqui manja, hein? Aqui conhece o câmbio só de olhar, assim ele já sabe. Netão, então por que ele não fez orçamento, Netão? Porque orçamento é diferente. Orçamento é diferente, entendeu? Aí, guerreiros, vamos fazer a remoção do câmbio. Está aqui o estrupício, devidamente montado. Aqui, ou melhor, devidamente atracado ao câmbio. Fazendo o desparafusamento, vai tirar o câmbio fora. E olha só como é que o câmbio sai, guerreiros. Está vendo? Olha como é que ele sai. Olha como ele sai. Aí vai lavar, protocolo águia, desmontar. E o menino chinês vai fazer a sua arte. O menino chinês vai fazer a sua magia. Que ele é o mago da transmissão. Beleza, guerreiros? Então, eu quero dizer que é o seguinte. Câmbio manual ali. Ah, e outra coisa. O óleo tem que ser trocado a cada 50 quilômetros, tá? Essa camionete aqui, a gente... É... Tem uns... 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 Uns 10 quilômetros atrás, só temos o óleo do câmbio. Mas já estava arrancando. Foi falado para o cliente, ele falou, não, eu estou sabendo. Ele já estava arrancando. Ele sabia que estava arrancando. E aí, foi feita a troca do óleo. Netão, se trocar o óleo... Não ronca. Falei, olha, eu não sei se não ronca o óleo. Mas a verdade é uma só. A troca do óleo do câmbio mantém. Eu já comentei isso em outros vídeos e repito sempre. Eu nunca mexi em câmbio e diferencial que estivesse com óleo em dias. Nunca. Sempre o óleo está ou muito velho, ou não foi trocado, ou contaminou, ou entrou água, ou deu vazamento, não trocou o retentor, jogou o óleo fora e travou, enfim. Sempre tem algo externo que estraga o sistema de câmbio. Por isso que a troca de câmbio, que é infinitamente mais barata do que mexer com câmbio, tem que ser feita. Eu não estou falando que esse cliente não trocou óleo de câmbio, entendeu? Eu só estou falando que a gente já fez uma troca e estava arrancando e aí foi preciso... E agora vamos abrir o câmbio, não tem jeito. Vamos abrir o câmbio, vamos levar esse cardan para fazer uma revisão de cardan, entenderam? Vamos pegar esse cardan, levar na cardanzeira, fazer um orçamento, alinhamento, balançamento de cardan, certo? Para a gente ver o que está acontecendo aqui. Show de bola? Vamos fazer o orçamento. Do câmbio, já fazer uma revisão dessa parte de câmbio, tinha uma vibração também. Beleza, guerreiros? Olha o câmbio aí, já está. Podendo até interaço, né? Mas nesse lugar aqui, aqui não vai óleo. Aqui tipo uma capa seca aqui, que não vai óleo. Beleza? Só vai óleo a carta de transferência e no próprio câmbio. Beleza, guerreiros? Então vamos abrir esse câmbio aí. Vamos dar que ele confere nele. E daqui a pouco a gente vê esse orçamento de peças que precisarão ser trocados. Show de bola? É isso aí. Muito bem, senhoras e senhores. Câmbio da Amarok removido. Olha isso. Hã? Olha lá. Câmbio da Amarok removido e vamos fazer aquele talento agora nele. Dar aquela... Fazer aquele protocolo ágil de higienização do câmbio, guerreiros. E vamos ver certinho o que tá acontecendo dentro dele, beleza? Olha aí. Show de bola, guerreiros? Olha o... Isso aqui é petróleo, guerreiros. Isso aqui é petróleo. Isso aqui é esteiro, é bosta de boi. Eu ia falar um nome bonito aqui e ia falar, não, é bosta de boi. Isso aqui é dinheiro, meu. Isso aqui é dinheiro, meu amigo. Isso aí é dinheiro. Cheiro do dinheiro, como diz os... Os pecuaristas aqui. Beleza, guerreiros? Então vamos lá. Vamos continuar agora aí. Falar nisso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Uma clássica junto com a CS10. Eu vou fazer um vídeo duplo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto